Hoje vai ter sim voltar Quando você me perguntar Se eu aceito Passar o resto da minha vida com você Hoje vai ter sim voltar Quando eu olhar no teu olhar E sentir o seu calor Vindo desse coração que só me traz amor Hoje vai ter sim Você nasceu pra mim Eu também sei foi Deus quem fez eu pra você E o que Ele uniu pra sempre há de prevalecer Hoje vai ter sim Te quero pra mim Pois eu já não sei viver Não posso ser Feliz sem ter você Perto de mim Hoje vai ter sim voltar Quando você me perguntar Se eu aceito Passar o resto da minha vida com você Hoje vai ter sim voltar Quando eu olhar no teu olhar E sentir o seu calor Vindo desse coração que só me traz amor Hoje vai ter sim Você nasceu pra mim Eu também sei foi Deus quem fez eu pra você E o que Ele uniu pra sempre há de prevalecer Hoje vai ter sim Te quero pra mim Te quero pra mim Pois eu já não sei viver Não posso ser Feliz sem ter você Perto de mim Hoje vai ter sim Hoje vai ter sim Legenda por Sônia Ruberti